Música Mineraizinho, sai pegando o lado B Afundamos Titanic, naufragamos o Renascer Mineraizinho, sai pegando o lado B Afundamos Titanic, naufragamos o Renascer Mineraizinho, sai pegando o lado B Mineraizinho, sai pegando o lado B Mineraizinho, sai pegando o lado B É o Titanic Mineraizinho, sai pegando o lado B É o Titanic Mineraizinho, sai pegando o lado B Ahorabıyorsun Mineraizinho Mineraizinho, sai pegando o lado B Minerais U, sai pegando um arco B Minerais U, sai pegando um arco B Minerais U É o Chica Ripe É o Chica Ripe Minerais U, sai pegando um arco B